E na tarde de hoje, um casal foi parar no chão depois de ser atingido por fios soltos de telefonia na rua R2, no setor oeste, aqui na nossa capital. Os dois estavam em uma moto e quando atravessaram um cruzamento foram derrubados. O corpo de bombeiros foi acionado por moradores do local. O casal recebeu os primeiros socorros e teve apenas escoriações e passa bem. O dano maior foi na moto, que ficou totalmente enroscada nos fios. Os oradores relatam que não é a primeira vez que acontecem acidentes desse tipo no bairro. Sobre isso aí, a culpa certamente não é do casal que caiu, claro que não. Mas a omissão do poder público é tamanha, que a gente às vezes se sente culpado. Essa é bem verdade, a omissão sim, porque a Anatel, que deveria fiscalizar as empresas de telecomunicações, não fiscaliza, quanto o assunto são os fios soltos na rua, claro. As empresas que deveriam dar o exemplo quanto à manutenção, não dão. Eles são bons mesmo, sabe o que é que é? É de perturbar a nossa paciência ligando 24 horas oferecendo produtos sem parar. Mas na hora de assumir a responsabilidade, de não deixar fios soltos nas ruas, isso as empresas infelizmente não fazem. Está na hora também da cidade assumir a responsabilidade, colocar regras claras, fiscalizar de verdade. Vereadores, deputados estaduais aí, os parlamentares que atuam no Congresso Nacional seriam importantes, claro, nesse processo. O que não pode é o cidadão correr todo tipo de risco, todos os dias, principalmente motociclistas. Ignorar isso, telefônicas, é não valorizar a vida e isso nós não vamos aceitar. Nós entramos em contato com os possíveis responsáveis pela manutenção desses fios, mas ainda não recebemos retorno. Estamos esperando.